Olha, estamos de volta com o programa Tolerância Zero. Minha filha, você já está mais manjada do que piruíto na boca de criança, certo? Viu? Olha, eu quero aproveitar, mandar um abraço. Minha amiga Jacira, isso mesmo é a verdade. Rodrigo Gomes, o vagabundo mata, rouba, outro dia a justiça solta. Quem se lasca mesmo, não é? Olha aí, o pego delegado, tá aí. Esse pede não tem quem solte, isso mesmo. A Leanderson, a Leanderson de Araújo. Vareta, é uma tentativa. Vareta, cadê ele aqui? Já saiu? Mande um abraço para minha dona neném, em Gag Cardoso, que não perde o seu programa, o seu lugar, o lugar de bandido é num cemitério. Stephanie, sai de pé de paz, manda um beijo para minha mãe, Dora Martinez, na coroa do meio. Rodrigo Gomes, o vagabundo mata e rouba, outro dia está solto, é isso mesmo, meu irmão. A história é essa, prende e outro dia solta, é isso mesmo, Rodrigo. Prende e a lei solta. Quer dizer, a violência. Meu amigo Marcelo falou, fala, Mareta. Meu amigo Marcelo Ferreira. É, Marcelinho, é ligado aqui. É, Marcelo, é, Lígia. Hum, Marcelo, vamos trabalhar. Olha, vamos chamar agora o bispo Luiz Cláudio. Primeiro, eu quero até agradecer o bispo pelo presente que ele me mandou, não é? Que eu vou usar muito. Bispo Luiz Cláudio, uma satisfação recebê-lo aqui no nosso programa. Você que está chegando. E pode contar com o programa Tolerância Zero na sua audiência. Para vocês aí, não tenha nem dúvida. Obrigado aí, pelo grande presente. Estou esperando você aqui, ao vivo, no meu programa. Vem de lá. Meu amigo Bareta, uma ótima tarde. Um abraço para você, Bareta. E o nosso Vasco. Eu sou vascaíno que nem você. Está na segunda. Mas vai dar tudo certo. Ele vai se levantar. E vamos, né? Vamos torcer para que não volte mais. É a terceira vez, né, Bareta? Um abraço também para a Lígia. E essa gama, essa legião de telespectadores desse programa líder de audiência. Que é o Tolerância Zero. Bom, agora eu quero me dirigir a senhora, o senhor que está vivendo aquele drama. Sabe, o drama de viver sem direção. Assim, ó. Para onde eu vou? O que eu faço? Qual decisão eu tomo? A senhora que não sabe mais o que fazer com o seu casamento. Porque tem sido marcado por traição, vícios, agressões verbais, física. Eu sei que agora há pessoas me assistindo e dizem assim, olha, eu não sei o que fazer mais com a minha vida econômica. Eu pego empréstimo, eu vou para lá, eu vou para cá. Eu estou perdido. Eu não sei mais como lidar com o meu filho. Acompanhe só esse testemunho. Porque hoje, quarta-feira, na noite do vencedor, é o Espírito de Deus que nos dá a direção. É ele que nos guia. É ele mesmo que nos garante ao dizer, o Espírito de Deus vos guiará. Mas mesmo estando com as pessoas, eu não era feliz. Eu, naquele momento, poderia aparentemente ser bom, mas quando eu retornava para casa, eu me sentia vazia, eu voltava pior do que quando eu saía. E foi quando eu recebi um convite de uma amiga que já estava na Igreja Universal há algum tempo e nós trabalhávamos juntas nessa época e ela insistiu muito. Mas eu não aceitei o convite logo de cara. Quando eu aceitei, depois de muita insistência dela, na primeira vez que eu pisei na Igreja Universal, eu já senti algo diferente. Foi quando eu comecei a ir e a ouvir falar do Espírito Santo. Eu percebi a alegria que as pessoas sentiam, mas eu falava, meu Deus, eu não sei, eu não sinto isso. Eu quero muito isso. E foi onde eu comecei a buscar. Buscar, buscar, ia sempre nas reuniões, seguia realmente o que era passado, o que era direcionado, até que eu recebi o Espírito Santo. Esse dia você não esquece, é marcado na sua vida, é uma alegria, é uma coisa, é extraordinário. É contagia, não tem como as pessoas não perceberem, mas não é só as pessoas, e sim você, as atitudes que você toma, é a forma que você fala, é a serenidade que você cuida das coisas, das pessoas. Dentro de mim mudou, o meu comportamento, insegurança não existe mais. Por mais que existam os problemas, nós estaremos diante deles, mas nada é difícil hoje. Com isso, é realmente...